A partir deste mês, a venda de veículos entre pessoas físicas pode ser feita de forma 100% digital, tornando mais rápida e prática a transferência. O Marcelo comprou um carro em janeiro deste ano e até hoje está tentando transferir o veículo para o nome dele, Tamanha a Burocracia. Eu comprei um carro usado em janeiro e aí eu fiz todo o procedimento de transferência, no cartório, peguei fila para poder autenticar o dute e aí eu estou nesse processo ainda de transferência que vai passar por duas etapas. Quem já vendeu ou comprou algum veículo usado sabe como é burocrático, mas esse processo deve ficar mais fácil e prático a partir de março. Uma nova funcionalidade da carteira digital de trânsito vai permitir a transferência de titularidade entre pessoas físicas, sem a necessidade de reconhecer firma ou firmar contrato em papel, apenas pelo aplicativo e com a assinatura digital do gov.br. Neste procedimento digital, o ATPV já sai assinado de forma automatizada. Além disso, o vendedor também não precisa mais comparecer até um posto de atendimento do DETRAN ou até um cartório para fazer o processo de comunicação de venda. Esse procedimento é feito de forma automatizada após a concretização da transação. A autorização para transferência de propriedade do veículo na forma eletrônica só vale para documentos emitidos a partir de 4 de janeiro de 2021. Para fazer a transação de forma digital, tanto o vendedor quanto o comprador precisam instalar no dispositivo móvel o aplicativo Carteira Digital de Trânsito e possuírem login no site gov.br. Outra exigência é que o DETRAN, onde o veículo está registrado, tenha aderido ao novo sistema de autorização digital. A nova ferramenta foi desenvolvida pelo SERPRO em parceria com o Ministério da Infraestrutura. Vale a pena a gente destacar que esse é um procedimento muito seguro, visto que todos os dados do comprador e do vendedor serão validados nas plataformas de governo. Não só dados biográficos, mas também os dados biométricos, ou seja, nós realizaremos procedimento de validação biométrica facial das partes interessadas nessa transação.